Renato, qual o recadinho que você tem para o pessoal que está em casa? Para você que trabalha na região da Faria Lima, com Rebouças, uma loja mais pertinho de você. Mais uma supressão aqui em São Paulo. Outro, quantas lojas, Renato? São 11 lojas fora os pontos de venda. 11 lojas. Sempre com aquele precinho legal, acho que é por isso que está abrindo mais lojas. Porque tem preço bom, garantido. Exato, nós temos preço bom, dá para vir comprar com facilidade. Então vamos conferir o preço do Renato essa semana. Vamos falar do StarTax 6.000, StarTax 6.000 quanto? Para essa semana, três parcelinhas de R$215,00 ou à vista com desconto R$590,00. Legal, agora StarTax 6.500, quanto? O 6.500, R$285,00 em três parcelas ou R$770,00 à vista. E aqui você encontra todos os aparelhos, os acessórios também. E para frente a gente vai mostrar o Ericsson AF738, aí na vitrine. Esse vai fazer quanto? O AF738, três parcelinhas de R$160,00 ou à vista com desconto R$420,00. Está aí o fone de ouvido, o que que é? Não, o plugue de carro, né? O plugue de carro. Você que vai vir aqui na Avenida Pacaembu, R$1.349,00, conhecer a nossa loja nova, você vai ganhar o plugue de carro. Não, só se... Mas se vier comprar alguma coisa. Ah, sim, com certeza. Ah, bom, porque senão vai passar aqui e falar assim, oi, você não está aqui, não ganhando. Então se você fechar o negócio, você vai ganhar o plugue de carro essa semana aqui na Supricel. No StarTax 6.000. Tá legal. Então comprou o StarTax 6.000, ganhou vários endereços, a gente vai passar alguns, aí você vai ligar para ver onde tem uma Supricel pertinho de você. R$1.349,00, aqui no Pacaembu, telefone 862-0076, a outra... Heitor Penteado, R$1.582,00, telefone 873-0333, e na Clélia, R$1.017,00, telefone 871-1414. É Supricel, vem pra cá.